Fala rapaziada, se não me engano no vídeo semanal de semana passada lá, que eu conto todas as paradas da semana, eu falei pra vocês desse jogo aqui, o ETHEREA RESTART, eu nem cheguei a ver o trailer todo, eu passei uns pedaços ali com vocês, mas o importante é que eu não levei esse jogo aqui a sério, porque eu vi que ia ter um beta aí no chinês, não sei o que, sabe como é que é? Jogo chinês, nunca vai chegar aqui pra gente no global, aí eu só caguei pro jogo, eu lembro que eu só falei que a arte dos personagens era bonito, mas eu não levei o jogo a sério. Mas eu vi essa semana com o youtuber que eu acompanho, esse jogo aqui cara, eu descobri que ele vai ter a versão global, que vai sair junto com a chinesa, aqui tá até o site que você consegue se pré-registrar, eu vou deixar o link aqui pra vocês, inclusive vocês podem ver aqui ó, o jogo vai ter na Steam, tá aqui a página da Steam dele, eu vou mostrar algumas coisas pra você do jogo, inclusive no vídeo do youtuber que eu tô falando, eu vi vários conteúdos do jogo, o jogo parece que vai ser muito bacana, e tá aí ó, vai ter de celular, e vai ter a versão de PC aqui, vai ter na Steam, E tá aqui ó, vai ter inglês, obviamente não vai ter em português, porque porra de jogo nenhum, os caras mandam aqui pra legendar aqui no Brasil, mas vai ter sim, versão global, vai poder jogar em inglês, o jogo é muito foda, é o que a gente vai ver aqui, eu vou mostrar nesse vídeo aqui várias informações do jogo, que vocês vão ver que o jogo é bolado pra caralho. Então vamos dar uma olhada, primeiro vamos ver, de verdade, o trailer né, de semana passada, que eu basicamente clipei tudo né, eu só olhei os personagens, vamos lá dar uma olhadinha aqui, e ver mais algumas informações do jogo. Pelo que eu entendi do jogo, teve alguma coisa aí que aconteceu no mundo real, e todo mundo foi mandado pro mundo virtual, é basicamente o Matrix, aí ó, exatamente o Matrix. Galera tudo foge da Terra, eu acho que pra vim ver, numa realidade virtual alternativa lá, que é o nome do jogo ali, é o... como é o nome? É esse etérea aqui, é o nome do mundo. Opa, que errado? É, acho que esse mundo boladão aí, meio... tecnológico aí, cibernético. Ah, inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui um trailerzinho que tem a gameplay do jogo, é da hora hein. Eu lembro que semana passada eu falei que a arte dos personagens era bonita, que é bonito mesmo, vocês podem ver que é bem feito pra caralho. Mas no jogo também, o modelo 3D é muito da hora. Eu lembro que eu tinha comentado que tem várias belas wifes, tem mesmo. Várias wifes da hora aí, pra todos os gostos, e tem um zombie bonitão também. E tá tudo numa qualidade muito foda. É, eu lembro que eu falei que essa daí foi a que eu mais tinha gostado. É a wifo, raposa, peituda. Eu vi muita gente, rapaziada, comparando esse jogo aqui com o Star Rail. Porque o combate deles é muito semelhante ao Star Rail. E várias outras coisas ali também, é, semelhantes. Esse aqui é o trailer do beta que vai ter agora aí, começou acho que dia 24 e 4. Vamos ver aqui os trailers que tem aqui na Steam. O que que tem de interessante. Ah, aqui ó, tá explicando ó. No século 22, uma tempestade de neve de proporções épicas, trouxe o mundo à beira da destruição. E a erupção desse bagulho de neve aqui, né, essa tempestade de neve forçou a humanidade a fugir para a Eteria. Que é aquela cidade ali, virtual. Ah, esse aqui, esse trailer tá numa qualidade muito melhor, né. Ah, esse aqui são os personagens. Porra, já tem personagem pra caralho pro jogo que nem lançou ainda. Pô, é a mesma música. Eu já vi mais de 10 personagens. Ah, esse aqui é o protagonista, né. Até esse lugar ali que ele tá andando parece lá na nave da Herta. Uh, uma bela mulher. Velho boladão. Acho que tem alguns personagens aqui que nem apareceram no trailer. Mas deve ter aparecido uns 20 personagens diferentes. Mano, a qualidade da arte tá muito, muito boa. Bem feito mesmo. Acho que acabou. Ó. Só a cadeirinha lá do Matrix. E essa aí vai ser a nossa inteligência artificial que fica auxiliando a gente. Fog, mano. Tá muito foda, tá muito foda. Tá, vamos ver se a gente arruma aqui uma gameplay pra mostrar pra vocês o que mais que a gente tem aqui. Ah, aqui, rapaziada. Eu descobri que ano passado, ó. Esse jogo aqui teve um beta. Então, tem vários pedaços aqui de gameplay. Vamos dar uma olhada aqui. Pra vocês verem mais ou menos como é que é o jogo ali. Porque a gente só viu o trailer. Vamos dar uma olhada lá que o bagulho é da hora. Aqui, ó. Como é que é dentro do game. Tá matando uns bichos aqui. Aqui, ó. Vai iniciar a batalha. Ah, como é que é? Aqui, ó. Aparentemente, ó. Cada personagem tem umas três skills. Eu acho que é igual no Star Rail, né? Deve ser um ataque básico. Uma ult. E um ataque especial, né? Eu acho que um ataque... Um especialzinho, né? De... O segundo tipo de ataque. Aí, ó. De novo. Isso aqui deve ser a quantidade de turnos pra usar de novo. Não sei. Tem a ordem de turno aqui embaixo. E eu acho que não tem... Sistema de mana, né? Eu não tô vendo nada disso. É só cooldown mesmo as skills. Lá no Star Rail não tem cooldown, né? É os pontos lá de... Eu esqueci lá dos pontos lá. Tem os cinco pontinhos lá. Isso aí ganhou a luta. Tem que ver uma luta aqui um pouquinho mais longa, né? O que o personagem consegue é ficar andando pelo mapa, ó. Eles calam o bagulho. Encontrou um inimigo. Ó, tem tipo um stealthzinho. Tá, aí você provavelmente consegue ali emboscar os inimigos. Pra conseguir vantagem ali na luta. Eu não entendi o que é essa tela aqui, ó. Entrou no combate. Tem esses três bagulhos aqui. Isso aqui é a pare nele, né? Pare dele. Eu tenho um sistema aqui, obviamente, de... Vantagens e desvantagens elementais. Aqui esse é o tipo do personagem, né? Ele tá jogando com três DPS. E a raridade também. Eu acho que é a cor, né? O personagem aqui é roxo. Esses dois personagens aqui são azuis. Tá, vamos ver mais um pouco. Ah, tem um level dos inimigos ali quando começou a batalha também. Ah, aqui ele mostra ele antes de bater. Ó, quem tem vantagem. Ok. Caralho, rasgou o bicho. A qualidade do modelo dos personagens tá muito bacana. Obviamente, não tem como esperar, gente. Eu ouvi muito dos youtubers comparando esse jogo com o Star Rail. É sim, muito semelhante. Mas não tem como comparar a qualidade. Porque o dinheiro que investiram lá no Star Rail, com certeza não é a mesma quantidade de dinheiro que investiram aqui. Mas tá, pô, tá muito boa. Muito boa mesmo a qualidade. Muito melhor do que a maioria dos gastos aqui que a gente vê. Só de não ter Tib, né? Tá o modelo 3D bacana aqui. As skills tão bem fluido. O boneco roda no ar, gira, não sei o quê. Isso aí já vê que os caras investiram legal na qualidade. Ele vai pegando várias lutas aqui. Deixa eu ver se eu acho algum personagem diferente aqui pra gente ver lutando. Ah, tem um bagulho de sair pulando aqui também, igual o Genshin, tá aí? Aqui tu se agarra nos bagulhos e voa até eles. Ó, isso aqui é uma luta contra a boss. Ó, são quatro personagens, igual no Star Rail. Ó, a barra de vida do boss. Eu não sei o que é esse buff aqui, mas deve ter um automático. Um bagulho de velocidade, né? Ah, tá da hora. Gostei. Dá mais uma escapada aqui, ele vai ficar enfrentando esse boss. Cutscinezinha. Acho que esse cutscene aqui a gente tá no trailer. Aqui, ó. Consegue escolher o nome do personagem. Tomara que tem uma história daorinha ali também. Ó, aqui tem um bagulho de um pau de personagens. Obviamente que tem sistema de equipamento. Todo jogo tem. Seis equipamentos. Essa aí é massa demais, só menos. Ah, dá pra upar o boneco ali. Deixa eu ver que tava até o level 30, né? Aqui, esse aqui é igual com o de set do boneco. É, até os baús aqui são igual do Star Rail. É, parece que vai ser um mundo... Aberto, mas não aberto, né? Tu fica vagando numa área limitada, só que uma área bem grande. Tá, deixa eu dar só mais informações aqui pra gente fechar. Eu já falei, né? Que você consegue fazer o pré-registro. O link tá aí na descrição. E esse jogo aqui, ele... Ele vai ser lançado esse ano ainda. A gente não vai ter que ficar esperando um milênio. Provavelmente ele vai ser lançado em 2024. Aqui no Global. E aqui eles falam algumas coisinhas aqui. Mas nada de mais. Tem mais a ver ali com a lore do jogo. E como tá no Steam, galera. Obviamente vai ter a versão aí de PC também. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caraca desse jogo. Vou esperar aí lançar. Eu com certeza vou jogar. E se inscrever no canal. Tamo junto. Até a próxima. Falou.